Tu por mim é meu amor, aqui! Aqui! Tu por mim é aqui! Aqui! Tu por mim é aqui! Vem! Não quero! Está a marcar? Não! Não! Play de vídeo! Play de vídeo! P thy... Vai se aici! P aia ia ser покiosos! Temp interested! P-n ACES... P-n ACES!!!! P-n ACES! P-n ACES! P-n ACES! P-n ACES! P-n ACES! P-n ACES! Obrigado.